Pra ele não dormir, porque tá cansadinho, o Max! Eu tô muito feliz de estar de volta, BH. Você tá no programa, né, na Carete? Esse programa que é maravilhoso. Ela fala comigo, ó, já tem um tempo, desde quando a gente veio de Salvador, no avião. Ela já fala comigo, ó, vai lá no meu programa. Eu falei, o problema é acordar cedo. Vim de artista, Carete, é complicado pra caramba. Eu acho que eu só tô aqui hoje. Porque você veio direto, né? É porque eu vim direto mesmo do aeroporto. Se não... Mas é porque a rádio não tem mais. Se não, o povo ia ver um bagaço. E olha só, já vou fazer uma abertura pra ele. Então, pra todo mundo que pensa como tomate. Pra você que é uma cenoura, pra você que é uma berinjela... Pra você que é uma cenoura? É, pra você que é um... Pra você que é um... E principalmente pra você que é um tomate. Um tomate querido, um tomate lindo, um tomate gostoso. Pra todas as frutas, legumes e cereais. Eu não tô boa não, hein? Eu tô ótima! Prepare-se pra você escolher uma água, meu chapa. Hoje promete. Escolher uma sopura do negócio. Vamos lá, com a nossa enquete, você pode ligar, 2105-3500, mandar o seu e-mail pro radioshow, arrobaestrafm.com.br. Participe com a gente. A pergunta de hoje é a seguinte. Ó, a nossa enquete hoje é a seguinte. Tem gente que gosta mais de bicho do que de própria gente. Achei que você ia falar que tem gente que gosta mais com azeite, antes que gosta mais com um pouquinho de vinagre. É uma pergunta ao nosso ouvinte do Rádio Show hoje. Você tem algum bichinho de estimação que prefere gostar mais do que algumas pessoas que rondam a sua vida por aí? Não, a pergunta. Cuida bem, ou você não tem paciência com os bichinhos de estimação, você tem que tomar de algum bichinho de estimação. Tem um cachorro lá em casa, mas coitado, tá sofrendo, ninguém dá atenção, fica de lado. Imagina. Tá complicado. Por quê? Não sei. Comida ou bichinho tem, né? É. Comida, água, rola. Eu tenho um bambi, não sei por quê, que eu adoro. Você tem um bambi? É, eu gosto. Acho super tendente você ter um bambi em casa. Acho bacana, acho bacana. Acho bacana. Tem horas que a gente precisa, né? Tem horas que a gente precisa de um bambi, não é? Fala a verdade. De um bambi? Não. Eu nunca precisei, não. Não? É. Tá bom. Precisa não comentar. Então, Manicano, 21 05 35 00. Uai folia hoje, gente. Você que tá atrasadinho, chegando a Belo Horizonte agora, corra, compre o seu abadá. Daqui a pouco eu vou dar os postos de venda, viu? Vamos passar aqui pra gente poder arrebentar. E hoje eu tenho no programa CD e DVD da banda Mania de Toalha, kit de produtos da linha Chocomax, da CV Cosméticos e camiseta lindíssima da Extra. Tem par de ingressos para a gravação do CD e DVD da dupla César Menotti e Fabiano, dia 20 de agosto no Espaço Lagoa e kit de produtos da linha JMC Biocosméticos. Antes não pode faltar o quê? O quê? O quê? Um par de aquadazos para amanhã, meu amor. Pro aduia. Mas são dois ou não, Papias? Não começa a me irritar, não. Não faz agarrar ódio de você, não. Vem cá, vamos abrir o programa com uma cuscuzinha aí, irmão. Olha, cheiro de amanhã e o nosso querido tomate que vai estar amanhã, viu? Amanhã, né? Pra você ver, pra você ver. O carinho é tanto e a ansiedade é tanto que a gente já chega um dia antes da festa, até mesmo pra ver o clima, pra amanhã. Mas hoje vai ser maravilhoso também. Tem o chiclete, o Jamil, com a zorra, fazendo a festa e amanhã tem o tomate, o asa e o cheiro de amor. Vai ser massa. E hoje você vai me contar tudo. Quero saber tudinho de vocês. Não, na hora. Sentou no sofá da Tia Cayet, tem que confessar tudo. Vamos abrir uma musiquinha ao vivo? Acústico? Acústicozinho. É mesmo? Então vamos desesperar no farol aqui, gente. Só um trechinho para lá. Opa! Tá longe. Vem pra cá, vem pra cá, Viola. Vem pra cá, Viola. Vem pra festa. Vem pra frente, vai. Assim, ó. Sei o que um dia vai lembrar Tanto que eu te quis E sei que você vai ver Ai, Caia! Mas tenho que aceitar Viver sem teu olhar Não posso resistir Vem pra perto de mim Faz o tempo parar Faz tudo acontecer Vou te fazer carinhos até o amanhecer Só você, meu, viu? Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Fazer triguinho, fazer Declaração de amor Te espero no farol Pra ver o sol se pôr Amor, amor Bate uma palma ao vivo! Só você mesmo, Caiaque, pra fazer tomate É essa hora da madrugada pra mim cantar E eu te amo, minha salada de fruta Ei! Talasqueira eu também amo Eu amo Você é mineira? Totalmente Então amo pra caramba Essa terra aqui Essa galera que tem uma semelhança muito grande com... Pera aí, palco, Blake Pera aí, pera aí Pô, você me fodeu! Sabe aquela voz indo pra além?